Vamos embarcar, sente na sua poltrona, apete o cinto, a viagem começa agora Se quer ver, quer ver, quer ver como é, mas vá correndo pra São Tomé Se quer ver, quer ver, quer ver como é, vai ficar Vênus em São Tomé Se quer ver, quer ver, quer ver como é, mas vá correndo pra São Tomé Se quer ver, quer ver como é, vai ficar Vênus em São Tomé Tira a brisa das cachoeiras e a noite na ladeira Com muita gente maluca, não sobe e desce a noite inteira Lá tem galera do Rio de São Paulo, de BH E malucos do mundo inteiro e gente louca de todo lugar Mas se quer ver, quer ver, quer ver como é, mas vá correndo pra São Tomé Mas se quer ver, quer ver como é, vai ficar Vênus em São Tomé Você vai ficar, fica, 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 fica legal, largado no matagal Você vai ficar, fica, 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 fica legal, chapado e pelado no matagal Quer ver, quer ver como é, quer ver, quer ver como é, vai ficar Pra São Tomé Pra São Tomé Mas se quer ver, quer ver, quer ver como é, vai ficar Qu corro pra São Tomé Vai, vou! Música Obrigado.